Bom dia Bom dia Feliz sábado Estamos felizes por começar mais um programa da Escola Santina Nove horas e um minuto aqui no meu relógio Estamos um minuto atrasado Que bom que você está aqui, guardeiros Bom dia Quente Agora não esteja parecendo o sol, mas está um dia quente É... Todos receberam esse agente de popularidade O que chegou cedo? Alguém está sendo cedo De popularidade da Escola Santina? Não? Receberam? O que que tem aí na homenagem de hoje da Escola Santina? Casal pastoral Nele, pastoreiros Estão se pedindo para o nosso distrito Na Escola Santina Fez uma pequena homenagem ao CEDEI De popularidade Mas quando isso já está chegando Para quem não está crescendo conosco Estou hoje Uma mensagem aqui no conjunto do José Bonifácio Obrigado aos professores Aqueles que estavam com as classes Eu estava ali na igreja do Moro Quadro Recebemos parte da administração Da associação lá no Moro Quadro Hoje nós passamos Já a frequentar Na nova igreja do Moro Quadro Você vai ver Você vai ver como ficou bonito Tem muita coisa para fazer Mas Deus abençoou Aí o Marcos Ele resolveu ler quase todo o livro de Salmos Aí não teve como Nós atrasamos um pouquinho Mas foi muito bom o que ele falou Os conselhos que ele deu Para aquela igreja E para aqueles irmãos Que ali permanecem Meus queridos Nós estamos aqui Com a lição da Escola Santina Eu acredito que essa lição Ela não poderia ter vindo Em melhor momento que esse Título da lição Vou pedir para o Carvalho Que fica me ajudando O Carvalho vai me ajudar Essa lição Deixa eu ver mais o microfone aqui Essa lição Ela tem um título bem intrigante Do meio da tempestade A maioria de nós Não gostamos de tempestade Porque geralmente com elas Veio o caos Destruição Veio os infortúnios da vida Mas eu achei bastante interessante O título E como ele é usado Para exemplificar a atuação de Deus No meio dos seus filhos E aqui Inicia-se Com uma pergunta Que está em Jó 38, verso 4 E veja a pergunta Onde estabas tu Quando eu lançava Os fundamentos Da onde? Da terra As vezes nós encontramos Pessoas que Se julgam muito Capazes Inteligentes E até Todas da verdade Eu acho que esse texto Vem colocar a humanidade No seu devido lugar No seu devido lugar Um Deus grandioso Criador de todas as coisas E nós Suas criaturas Seus filhos Se nós entendermos Se nós entendermos isso Dizendo essa pergunta Queridos Queridos E de forma bem 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 poderosa No meio Daquele Retemoinho Que na tradução Aqui a gente entende Que é uma tempestade E Deus então Começa o diálogo Com Jó Perguntando Na verdade A forma de Deus Como mestre E como professor De conversar Com seus amados Alunos Para que eles aprendam E aí a gente percebe Como Deus se manifesta E ele logo faz o que? Perguntas São várias perguntas E elas são a que cometa E Deus nessas perguntas Ele realmente Ele se mostra Ele se apresenta Como um Deus Que está presente A pergunta do meu esposo Eu vou rapidamente Falar para vocês Que ele se preocupa conosco Mas dos mínimos detalhes Deixa eu falar uma coisinha Bem rápida para vocês Às vezes a gente Nesse corre-corre Na vida agitada A gente não se percebe Como Deus está pronto A nos atender A nos ouvir É... No mês passado Nós tivemos Um tampurinho E... Nós chegamos ali Também De muita chuva De muita... De muita... Estava muito Pontoado as coisas E nós não Podemos dormir E ter feito a chuva Não podemos dormir Ali no local de acampamento Naquela primeira noite Tivemos que nos deslocar Ao de fora Então nós pegamos Então essas coisas E fomos para o auditório E ali eu dormi Enchi o colchão Dormi E naquela... Naquela... Naquela correria De tirarmos as coisas Ali no auditório Porque seria usado Para programação de sábado Eu simplesmente Tirei o engosto Do colchão Inflado Tirei o engosto Coloquei no saco E joguei no colo E simplesmente Coloquei dentro No saco No meu colchão E fui embora Quando foi Na tarde Eu falei Para a irmã Noemi Se ela tinha uma bomba Para encher o colchão Porque eu ia dormir Na próxima noite Gente Vocês não tem noção Foi aí Que eu percebi Que eu tinha jogado Uma... Ele pôs assim O tampão Fora E agora? E aí O que que eu fiz? A primeira coisa Aí eu lembrei Eu joguei fora Mas eu falei Adeus E eu falei Meu Deus Eu vou passar Todas as coisas Estão dormindo no colchão Porque eu não tenho colchão Aqui Mas Deus Não tem oração Sabe o que eu fiz? Como eu joguei fora Eu fui lá Na moça Do nicho Da faxina E falei Moça Onde vocês costumam jogar As coisas Aqui nesse lixo A lá Final Irmãos Põe o filho Que pareceu Lá 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 O que é o Deus Indiferente? Não é um Deus Que está distante? É um Deus Que atua nas grandes causas Da nossa vida Ou até mesmo Nas pequenas Nas pequenas O nosso Deus Não é um Deus Indiferente A necessidade Dos seus filhos Segundo a vida E agora eu vou pedir Para que os irmãos Da comunicação me ajudem Aqui nós encontramos A pergunta de Deus Nem sempre as respostas De Deus São aquelas Que nós queremos ouvir Naquele momento Então eu queria que Alguém por favor Se levantasse Alguém se levantasse E fizesse algum comentário Da parte de segunda-feira O que é que foi importante Para você Nessa lição O que que você aprendeu Da lição de segunda-feira Com essa pergunta de Deus Aos seus filhos Pode adotar a mão Daquele que quer fazer um comentário Faça de conta que você está Na sua unidade Com a sua unidade Ok Nem poderia comentar hoje né Então vamos lá Depois de Do que Ter parecido Um longo silêncio Para Jó Deus finalmente Falou com ele Ainda que as primeiras Agora não Dei oportunidade Estou brincando Podem pegar o meu corpo Ainda que as palavras do Senhor Possam não ter sido exatamente Aquilo que Jó queria ouvir Você já se levou Durante uma situação Que você gostaria de ter ouvido Uma outra coisa E não aquilo que Soou o Deus do Deus Gente Por pior que pareça As respostas de Deus Para a nossa vida Sempre são as melhores Alguém quer comentar alguma coisinha? Feliz Feliz Achei interessante Essa lição Seja mudando Você tem alguém falando Essa primeira pergunta de Deus Deus falou Não tem nada Tem que você falar Mas como ele disse Que o Senhor Loubeiro se pronunciou As perguntas Que ele fez ao Jó A lição nos fala Que é uma forma eficaz Nos fazer repetir Sobre a nossa situação Uma retórica Exato Assim como Não se esqueça Eu acho Quando ele fez a pergunta Para o casal Da Leal Onde eles estavam? Por que eles estavam juntos? Como eles sabiam Que estavam juntos? Ele fez E o casal Onde estava Até o teu irmão Pergunta Caim Na mesma forma Como ele perguntou Para Elias O que fazes aqui Quando Elias surgiu Nesses dias Se esconderam Lá pra perto Quando ele fez A pergunta Para Paulo Para Sal O que ele percebe? Olha o momento De repetição E quando Jesus também fez A pergunta A justiça Quem diz Que vou ser filho Do homem Então todas Essas perguntas Ele nos fala Dar-nos as respostas Em cima da reflexão Que nós temos Que fazer Em nossa vida E foi isso Que eu percebi Que ele não era nada Em comparação A ver do homem Uma coisa Denise Eu vou deixar bem destacada Na parte de segunda-feira Obrigado Marcos O nosso Deus O melhor De todos os meses Ele sempre quer Nos ensinaram Uma coisa O fato É Estamos nós Estamos dispostos Para o nosso próximo lugar Para aprender Uma das piores coisas Na vida É quando você tenta Conversar com ele É quando a pessoa Se acha Doutro E muitas vezes O nosso relacionamento Com Deus Isso também Se merece Deus Deus Quer nos ensinar Lições Maravilhosas Para a nossa vida Para o nosso crescimento O que nós precisamos fazer Irmãos e amigos Estamos sensíveis As maneiras Como Deus fala Aos nossos corações Terça-feira Aqui fala o Senhor O Criador Eu achei assim Bastante interessante Esta parte Especialmente Especialmente Quando nós Vimos aqui O poder Criador De Deus Comparado Com a nossa vida E aqui fala Que nós somos transitórios Essa é uma reta Nós somos Meninos Por mais que os avanços Na ciência Sejam visíveis Hoje Por mais que a humanidade Tenha evoluído em muitos aspectos Do conhecimento Do saber Nós somos Limitados Eu queria que a Maria Por favor Me ajudasse Comentando Sobre a grandiosidade De Deus Comparado Aquilo que nós somos Como humanos Eu achei interessante E bonito Um Termo Usado Um comentário Um comentário Na lição Que Apresenta O Senhor Como Criador Mas De uma forma É Olimpéria Na sua Implotência Em que ele descreve Que o nosso Deus É um design Quando ele usa Essa palavra Nos remete O que que é um design É uma pessoa Que planeja Muito bem Que faz um projeto Que faz um projeto E eu imagino Que quando ele lança Essas perguntas Todas Ele está Ele está falando Ele está fazendo justamente Um retrospeto De tudo aquilo Que Deus fez Como ele planejou O sol A distância Como ele fez As pequenas flores Os pequenos insetos Os pequenos insetos Veja bem Tudo Deus Arquitetou De forma Maravilhosa Então Ele fala Como Deus Me formou Imagina Cada célula Sua Que Deus criou Né E a gente Vai comigo Lá 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 Se a gente imaginar Como esse Deus Esse designer Maravilhoso Que nós Temos Como Senhor A gente Então Vai Enxergar A nossa Pequenez A nossa Trágil condição Que nós Somos Humanos Mas Nós Não somos Nada De ativar Tudo isso Que Deus criou E mesmo assim Nós somos Considerados E somos a obra Prima da criação Então É maravilhoso A gente entender Tudo Que Deus criou Para Nós Nós merecemos Isso Esse é o Deus Amor O que eu conheço É o texto Criador Uma coisa Que eu quero Já que eu falei Bem descartado A parte terça-feira Embora Como os irmãos Tenhamos As nossas Lilitações Embora Sejamos Finitos Deus Nos ama Amém Amém Nós somos Especiais E isto Meus amigos Irmãos Enche Meu coração De alegria Enche a minha vida De satisfação Mesmo olhando Para aquilo que eu sou Para as minhas imitações Para as minhas imitações Deus me ama Eu sou especial Você especial Nós somos especiais Por esse Deus Grandioso Poderoso Maravilhoso Quarta-feira Aí eu vou pedir ajuda De alguns irmãos Que estão aqui A sabedoria Daquilo Dos sábios Você conhece Alguém Realmente Uma pessoa Uma mulher Diferente Da ciência Da literatura Do conhecimento Bíblico Aqui nós temos alguns Leandro Daz Algo diferente Eu nunca tinha visto Conhecido você Mas Por onde você tem passado As informações Percebemos São as melhores possíveis Amém com isto Nós temos os nossos Os nossos Espoentes Aqui nas da igreja Temos homens Temos homens Temos homens com as pessoas Temos conhecimento De indivíduos Condições De representar A igreja De qualquer nível Mas temos pessoas A casa da igreja Com as condições Nós podemos Ser pastores Teólogos Cientistas O conhecimento Do ano Muitas vezes Nos deixa Desculpados Assomprados mas uma coisa eu quero deixar claro para vocês todo o conhecimento humano todo todo o conhecimento humano quando ele é usado sem Deus não leva a morar eu lembro quando uma vez na faculdade eu vi dar um professor tentando defender algumas iniciativas alguns concedimentos algumas atitudes que os nazistas tiveram na segunda grande guerra eu falei olha, muitos avanços na medicina hoje não te devem atender eu fiquei assim ouvindo avanços em que uma enfermeira ela fazia alguns concedimentos sem nenhum tipo de anestesia quando parte do corpo de algumas pessoas eram ocultadas para ver até onde a pessoa suportava a dor quando alguns experimentos foram feitos e a pessoa perguntando eu falo e dar aquilo como se tivesse ajudado com muita humanidade irmãos por melhor que sejam as intenções humanas por maior que sejam o conhecimento e a sabedoria quando nós tiramos Jesus no centro de todas essas coisas quando muito são realizações sucessos que até é possível alguém alcançar a sua vida eu queria agora pedir alguém conseguir fazer algum comentário da parte do corpo a sabedoria do sábio Roberto André até que enfim irmãos vocês vão ver aqui agora até que pra ver que eu não falo mais fica com saudade de você André Anaís melhorou? tá bem? depois se vocês puderem dê uma olhadinha Anaís ela fez uma cirurgia aqui nesta parte né aqui na sala ela fez uma viagem a caldas novas em termos desse mas a cirurgia plástica você fez ficou muito boa viu Anaís? André obrigado bom dia Gonçalo é um prazer estar aqui eu vou ser breve pra você é assim Jó ele apresenta alguns questionamentos e Deus ele no capítulo 38 no capítulo 39 Deus inicia algumas perguntas pro Jó que algumas talvez ele até pudesse responder com as perguntas feitas no capítulo 39 o momento em que nasciam os filhotes das cálidas talvez o homem consiga calcular isso ele consiga como por exemplo uma mulher que faz o seu pré-natal o médico consegue prever mais ou menos o momento do nascimento isso dentro do conhecimento humano mas mesmo assim não há uma exatidão nisso por exemplo eu trabalho no imposto de saúde e nós atendemos muitas gestantes lá no imposto e o médico programa uma data do barco a gente tem uma dbpn a data provável do barco mas muitas vezes o bebê se antecipa ou ele se atrasa a ciência a medicina ela não é exata não é como a matemática então ele pode ter uma ideia mas ele não vai ter uma ideia exata como Deus tem né Deus ele consegue prever a antecipação desse dever agora as perguntas feitas no capítulo 38 elas eram impossíveis de responder Deus ele disse para Jó o assígio longo como o homem que eu vou te perguntar e você vai me responder aonde estava você quando eu coloquei os fundamentos da terra uma pergunta desse tipo é impossível de responder e só a sabedoria divina tem compreensão disso a grande lição talvez para nós seja confiarmos em Deus de maneira plena de maneira completa tendo ciência de que ele conhece também o futuro assim como ele conhece o passado e o presente isso para nós é importante porque nós podemos descansar no Senhor sabendo que ele conhecendo todas as coisas há de nos dirigir para o melhor e tem como preparar o futuro Jeremias capítulo 29 ela diz assim eu sei os pensamentos que eu tenho para vós são pensamentos de paz e não de guerra pensamentos de bem e não de mal diz o Senhor então a lição de Jó na quarta-feira seja confiarmos em Deus de maneira plena não de maneira certa porque a Bíblia não nos permite ser séculos a Bíblia nos dá sabedoria o suficiente para saber para ter a certeza de que Deus está no controle não é fideirismo mas é fé fé firme em quem há o Senhor confiar no Senhor saber que ele tem tudo na sua direção tem tudo no seu controle bem viu o que é eu sempre gosto de ouvir você quinta-feira e aí vai finalizar arrependa-se do pó e nasce pode fazer o que eu vou me proporcionar agora vou deixar na minha maria agora a lição de Jó a Bíblia nos dá a Bíblia nos dá uma questão que muitas vezes nós como ser humano não gostamos não gostamos humilhar-se nós queremos às vezes estar no primeiro lugar tudo tudo quando alguém nos pergunta que ele está dando tudo bem que ele triunfa risco muitas vezes nos parecemos todos com a situação todos com a verdade e na parte de quinta-feira Deus quis ensinar para Jó uma grande lição e achar essa lição certa para nós as perguntas que Deus fez essas que eu não resolvi Jó se arrependeu humilhou-se diante dessa teoria de Deus eu queria que você comentasse um pouquinho como bom é para nós reconhecermos o nosso nosso estado da nossa situação independente do nosso Deus aqui Jó ele ele realmente é um arrependimento sincero ele tem o que ocorrer quanto ele quando Deus quando Deus faz todas aquelas perguntas tudo e vejam bem é como o André falou algumas eram possíveis de resposta outras não mas é mas a intenção na verdade era que Jó refletisse entendesse a situação em que ele estava passando e principalmente reconhecer que nós sim nós somos pecadores e carecemos verdadeiramente do perdão que eu disse ele pode dar graça de Cristo Jesus na nossa vida aqui aqui também eu percebo que muitas vezes nós temos um orgulho que é verdadeiramente fora de sério né às vezes a gente não quer realmente sair deixar que Deus realmente transforme a nossa vida nós precisamos muitas vezes reconhecer que nós sim precisamos deixar que Deus quebre o nosso coração porque nós somos irmãos infelizmente pecadores e nós mais uma vez eu vou falar merecemos da misericórdia da graça do texto mas principalmente reconhecer que Deus Ele está disposto a nos perdoar mas primeiro nós precisamos reconhecer que precisamos sim nos arrepender e precisamos do perdão o que eu entendo por isso é que Deus Ele quer sinceros corações que chegue ao arrependimento que chegue a afetadoramente reconhecer que nós sim nós temos um Deus de amor que Deus tudo se ouvir para que nós pudéssemos sim pudéssemos reconciliar a nossa pecaminosidade o nosso pecado pudéssemos ser verdadeiramente estipado e eliminado obrigado Marlin obrigado aos irmãos que nos ajudaram no resumo desta lição com certeza muitas lições vão ficar não só para este sábado mas para toda nossa lição servimos um Deus religioso um Deus que nos ama precisamos entender a real situação precisamos entender a nossa real situação e nos colocarmos nas mãos desse Deus que nos ama hoje eu queria nesse momento não sei se a irmã ainda está por aí as recorrizes já estão prontas então vamos deixar para o outro lado sempre eu queria irmã Zilda por favor irmã Zilda venha a frente irmã Zilda e acompanhar também o pai do céu com o irmão esses dois irmãos são irmãos bem antigos da nossa igreja mas que por algum motivo a carta aonde eles estavam com o Pedro ela se estraviou por favor Zilda por favor eu vou fazer algumas perguntinhas para eles eu tenho um questionário de 80 perguntas para cada um eu falei vou fazer essas perguntas de forma oral irmã Zilda tem quantos anos de medo da igreja da igreja de irmã Zilda 45 45 anos o irmão se abenina 45 48 anos por alguma falha da igreja a carta de medo desses irmãos foi extraviada e para seguir o que reage o irmão Zulu logo eu vou fazer algumas perguntinhas e respondo e acordo com aquilo que vai em vosso coração primeiro vocês deixa eu pegar aqui o microfone agora que eu vou fazer a pergunta vocês estão felizes com o estado da igreja esses mais igualitarios continuam continuam na pessoa de Deus pai filho e também do Espírito Santo eu vou fazer novamente a pergunta eu vou fazer atrapalhar agora vocês continuam treinando a pessoa do meu pai filho e do Espírito Santo vocês creem que esta é a igreja verdadeira e querem continuar firme nos cabelos Senhor creem na organização da igreja e querem poder-se firme e fiéis devolvendo o seu coração o dia das ofertas tem alguma dúvida alguma coisa que vocês gostariam de agradecer temos aqui teólogos temos pastores temos tantas pessoas que podem encontrar tem alguma dúvida gostariam de serem recebidos novamente como membros da igreja que eu disse em um dia com o Rússio José Maripás eu queria perguntar para a igreja quantos estão felizes continuarem dentro desses dois irmãos valorosos da nossa igreja vamos dar uma salvação inclusive não falei para a senhora que era ela simples que não ia doer o ron Obrigado.